Aumenta e dá aumento dos pegas Vai finalizar o Copa Brasil de BMX Domingo que vem teremos corrida em Sorocaba Dia 16 da Incaragá Dia 23 e 24 em Paulínia Dia 8 de dezembro em Paulínia de novo Dia 15 de dezembro teremos lá em São José dos Campos O final da Copa União Vem agora a Fernanda do Serra Negra O sobrinho do Renato Silva O melhor filho de Daniel Silva Presidente da Federação Mineira E BMX José Gonçalves José Jerez Lá do Rio de Janeiro Lá de Macaé Eduardo Oliveira O cachorrinho Vem lá terceira drogação Mas ele pra ser campeão Tranquilo